Esse pode colocar ali, daquele lado. E esse aqui pode botar em cima do tapete mesmo. Nossa, que maravilha! Mas você é sortuda mesmo, hein? E ainda por cima vai casar com aquele homão. Ai, Filota, eu tô tão feliz. Eu não vejo a hora de vender aquele bar pra me tornar uma verdadeira dona de casa. Oi, Helena. Não tô ouvindo um barulho? Ah, cês tão trocando os móveis? Olha, Zora, tudo novinho. E essa poltrona? Onde é que a chave que a coloque? Essa pode levar, tá? Eu quero tudo cheirando a novinho. Mas é a poltrona da Zete. Muito obrigada, viu? Obrigada. O que que tá rolando aí, hein? Ah, tão chegando os móveis novos. Tô, e? Grande coisa. Deve ser tudo uma grande porcaria. Igual a cara dela. Ai, Inocência, ela não deu a jogar fora a poltrona da Zete. Me deu uma dor no coração. Como é que é? Ah, mas pera aí. Ai, não, Inocência, você não vai criar confusão. Vai, fica fria, cerebrinha. Fica fria. Não, eu te conheço. Epa! Que furtunço é este? O que que você tá fazendo aqui? Por quê? Não posso. Olha, os móveis da Zete ficam. Mas, o que que é isso? O sofá fica aqui mesmo? Não, não. Traz o antigo de volta. É, olha aqui, os senhores podem lá embaixo terminar de buscar as coisas, tá? Enquanto eu falo com essa moça aqui. Olha aqui, o que você pensa que é pra chegar assim, se intrometendo, dando palpite na minha casa, hein? Ô, querida, é uma questão de bom gosto. Coisa que você não tem. A casa da Zete era linda. Ah, é? Você não tem direito nenhum de se meter aqui dentro, tá ouvindo, ou só pistoleira? Olha, larga-me a mão de ser grossa. Mas, você é muito atrevida mesmo, não. Shhh! Tô até aqui com essa baranga. Ah, ruim, mas eu arranco os seus olhos. Sai, chega de mim! Sai, chega de mim! Sai, sai, que é isso? O que que é isso? Quem manda se meter com a gente, ou uma rumbeira? Oh, inocência, eu telefone pra você, o Alex Ascanio. O Alex? Ah, meu Deus do céu. Sai, sai do seu páscoo dele, do meu gordo! Alô? 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 Onde é ninguém? Também o tempo que você passou embaixo da Filomena? Ai, que saco! Vou matar aquela praga! O que Alex disse? Ah, que queria falar com você.